Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar jogando Clash of Code e praticando o algoritmo. Meu conselho para você, pratica o algoritmo, não precisa ser no Clash of Code, mas pratica o algoritmo. É legal, vale a pena, no dia a dia vai ajudar você aí no trabalho, você vai resolver as coisas mais rápido, vai entender as coisas melhor. E aí no final eu vou mostrar uma outra coisa aqui que é legal do Clash of Code, que eu não mostrei nos últimos dois vídeos, para quem está praticando algoritmos. Vamos lá, já vai começar. Vamos ver o que vem para a gente agora. Esse é Fastest. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente recebe é velocidade, distância e condição do tráfego. Se o tráfego estiver pesado, velocidade, o tempo vai aumentar, então vou calcular logo o tempo. O tempo é igual a, e aí vamos a quilômetros por hora, quilômetros a viajar. Então eu vou, distância dividido pela velocidade, vezes 60, eu vou ter o tempo em minutos. Eu vou fazer assim, 60 vezes a distância, divisão inteira pela velocidade, porque aí fica mais fácil de eu calcular. Se a condição do tráfego for heavy, Errei alguma coisa aqui, no teste 2, o que aconteceu? Ah, tem que somar tudo. Ok. Tem que arredondar só lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 110 dividido por 30. Tá. Tá. Tem que divisão inteira minha aqui, tá quebrando as coisas. E agora o math fail tem que ir lá embaixo. Hum, foi, foi. Muito bem, vou compartilhar meu código aqui, clicar no view code. Sempre compartilha o código, tá, se você estiver jogando Clash of Code, compartilha sempre aqui. Exceto, pô, ter o 0%, você não quer mostrar e tal. Mas se você acertou, compartilha o código, tá, é legal, as pessoas podem ler. E aí vamos lá, vamos devagar aqui entender a lógica do problema. Eu fui falando enquanto desenvolvia, né, mas o problema é o seguinte, que ele que dava vários trechos pra você viajar. Assim, por exemplo. Cada trecho era um bloco desse jeito. Então, cada trecho tinha uma velocidade e uma distância e uma condição de tráfego. Então, eu tô lendo aqui velocidade, distância e condição de tráfego nessa linha. Tô fazendo aqui o tuple unpacking. Lembra disso no Python, cara, isso é muito útil na vida real, tá fora de joguinhos, assim. A gente acaba usando bastante. Então, imagina, eu tô lendo uma entrada que ela é uma string assim, olha só. 110, 30 e heavy. Desse jeito, tá. Então, se eu der split nessa entrada, olha o que acontece. Viu? Agora aqui eu vou fazer assim, vou colocar A, B, C é igual a isso. Olha o que eu tenho. Em A eu tenho um, em B eu tenho um e outro, em C eu tenho outro, beleza? Então, eu quebrei as variáveis aqui fazendo o tuple unpacking, ok? Então, isso é bem útil. Lembra disso aqui em Python, tá? A gente acaba usando muito na vida real, em problemas, no trabalho, uso bastante. Aqui eu tô convertendo a string e a distância pra inteiro, né? O C é a condição do tráfego. Então, esse aqui eu não preciso converter pra inteiro. Aqui eu pré-otimizei. Esse é um erro comum, tá? Que a gente fica... Ah, já que tô aqui, já vou resolver isso também. E aqui eu meti um barra, barra. Lembra disso? Fiz 60 vezes D, barra, barra S. Eu fiz a divisão inteira por S. Mas o enunciado do problema dizia que se o minuto fosse quebrado, eu deveria arredondar pra cima. E o barra, barra arredonda pra baixo, tá? Então, olha só. 10 dividido por 2 é 5. 11 dividido por 2, 5,5. 11 divisão inteira por 2 não vai dar 6, vai dar 5. Ele arredonda pra baixo. Então, eu inseri um bug aqui ao tentar pré-otimizar as coisas, tá? Então, tenta não resolver os problemas com antecedência. Baby steps. Baby steps, um passo de cada vez aí, tá? Quando eu removi a barra aqui, tudo se resolveu muito fácil. E a condição do tráfego for heavy, é o que dizia lá o problema, né? Se o tráfego for pesado, então aumenta em 25% o tempo, hein? Então, T vezes igual a 1.25. É legal também o seguinte, você não precisa ter noções profundas de matemática pra programar. Muita gente fala isso e tal, e não precisa. Mas o básico de matemática você tem que saber, ok? Então, se você tem uma variável T ali, e você quer aumentar essa variável em 25%, tá? Tem gente que faria assim, olha só. T mais igual a T dividido por 100 vezes 25. Pra você aumentar em 25%, tá? Olha lá, aumentou em 25%, ok? Mas isso não é um hack, um negócio difícil de ler ou coisa e tal. Aumentar em 25% é multiplicar por 1.25, ok? Então, esse tipo de conceito de matemática é legal você saber ler isso aqui, entender essa matemática básica, assim, esse negócio trivial. É bom saber, ok? E aí eu tô incrementando T numa variável que é o total lá, que eu botei T maiúsculo na hora. Os nomes de variáveis em Clash of Code geralmente são horríveis, porque a gente não tá pensando bem nos nomes, tá? A gente tá pensando em resolver logo o problema. Então, a primeira coisa que vem à cabeça a gente põe na hora. Então, T maiúsculo, né? Então, o T maiúsculo vai ser o tempo total. Eu calculo o tempo de cada pedaço e vou somando no T maiúsculo ali, ok? E no final arredondo pra cima o T maiúsculo na hora de imprimir como mandava o enunciado, ok? Esse problema foi simples, na verdade, né? Não tava muito complicado, não. O negócio que é super legal aqui, cara, você pode compartilhar o código. Nem todo mundo faz, infelizmente. Gente, acho triste isso. A galera não clica no share ali, né? É ok, o código é seu. Você não precisa compartilhar, mas o que você vai fazer com isso, né? E aí é legal que você pode vir aqui e ler o código das outras pessoas pra entender como é que eles resolveram, tá vendo? Então, esse cara aqui usou uma lógica um pouco diferente da que eu usei aqui. Ele testou se era light e ele duplicou o cálculo aqui colocando o 1.25. E veja aqui que ele multiplicou por 1.25 também, tá? Pra fazer a porcentagem, ok? É o melhor jeito? Não sei. Não é isso que eu tô avaliando aqui, gente. Eu tô avaliando o seguinte. Tem jeitos diferentes de fazer. E nesse caso aqui nem foi muito produtivo ler o código dos outros, mas às vezes a gente pega uns negócios geniais. Aqui já aprendi muita coisa que depois vou usar no trabalho lendo o código dos outros aqui no Clash of Code. Ó, entrou um cara com JavaScript aqui. Aqui, tá vendo? Ele tá fazendo esse destructuring, que é o que seria o tuple unpacking do Python, né? No JavaScript. Então, veja que isso aqui é novo no JavaScript, tá? Até recentemente o JavaScript não tinha esse recurso. É um recurso muito útil. Tá sendo usado pra caramba aí. E ECMAScript 6 tornou ele bem equivalente ao que a gente faz no Python aqui, tá vendo? Que legal. Então, é legal. É um jeito bom de você aprender também. Você ler o código dos outros aqui. Como você tá com um problema fresco na cabeça naquela hora, você ler o código alheio é bem útil, beleza? É isso aí. Pratica aí, cara. Pratica algoritmo. Deixa aí nos comentários também. Se você, na hora de praticar, teve alguma dúvida, descobriu alguma coisa interessante, quer indicar alguma coisa, eu leio todos os comentários, tá? Não dá pra responder todos. Não dá tempo. Não sou youtuber profissional. Tenho uma empresa pra tocar aqui. Mas eu leio todos com muito carinho. Então, deixa seu comentário aí também. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu responda no vídeo aqui. Se você tiver alguma indicação legal pro pessoal também, deixa comentário aí. Valeu!